Por volta das sete e meia da noite, a Polícia Militar aqui de Sorriso fazia rondas pela região do bairro Rota do Sol. Mais especificamente, aqui na Avenida Blumenau, nas proximidades da Universidade Uniatenas. A guarnição se deparou com uma motocicleta e desconfiou da atitude de dois rapazes que estariam nessa motocicleta. Quando iniciou-se uma perseguição, um acompanhamento, a Polícia Militar narra que a todo momento o piloto, o condutor da motocicleta, colocava a mão na cintura como se fosse atirar, como se estivesse portando uma arma de fogo. E no momento em que a guarnição emparelhou a viatura com a motocicleta, segundo a Polícia Militar, o jovem teria apontado uma arma de fogo contra os policiais que dispararam e atingiram esse jovem. Ele foi socorrido e levado até o Hospital Regional de Sorriso, porém não resistiu aos ferimentos. Na noite de hoje, durante o patrulhamento ali no bairro Rota do Sol, nas proximidades da Avenida Blumenau, foram visualizados dois indivíduos em fundada suspeita que perceberem a presença policial ou tentarem prender fuga. A todo momento aí, os indivíduos olhavam para trás, davam menção de que iam sacar alguma coisa e no nosso entendimento seria uma arma de fogo. Então continuamos o acompanhamento por diversas ruas ali do bairro Rota do Sol, demos ordem de parada para os suspeitos, momento em que um deles sacou uma arma de fogo e veio apontar em direção à GOPM. De imediato, repelimos a injusta agressão e efetuamos um disparo de arma de fogo. O indivíduo veio a colidir com a viatura e parar logo próximo, ele caiu logo próximo ali. De imediato, acionamos o corpo de bombeiro municipal, que se fez presente e socorreu o suspeito até aqui no Hospital Regional. Foi localizado com esse suspeito uma arma de fogo, calibre 38, com algumas munições. Eram dois homens, os dois ficaram feridos? Isso, eram dois homens. Um, no momento ali da queda, ele levantou e saiu correndo, pulando alguns muros de algumas casas ali, porém as outras guarnições que também estavam no cerco conseguiram realizar a sua detenção, ficando no local mesmo só o indivíduo que teria sido alvejado pela guarnição. Armado, boa coisa, não ia fazer? É, nós entendemos aí, né, pelas circunstâncias que tem ocorrido aqui no município de Sorriso, que boa coisa ele não ia fazer, que senão ele tinha parado a motocicleta e não teria colocado em risco aí a vida de outras pessoas e também da guarnição. Nesta segunda-feira, a família do Gabriel procurou a nossa equipe de reportagens dizendo que não concorda com a versão que foi apresentada pela polícia militar. Nesta manhã, o rapaz foi sepultado no cemitério aqui de Sorriso e a família deve se pronunciar à imprensa ainda hoje. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.